Choque de fofoca, tá começando mais um vídeo Eita, acabou a privacidade da Camilinha e do Gabriel O Ítalo utilou aquelas películas que deixam a tela escura, ô gente, coitados Cada uma 250 reais, você pagaria por isso? E o Gabriel, debochando da Camilinha Perdi tudo E o Ítalo Santos chorou muito, lembrando de tudo que já passou E hoje ele tá muito grato por tudo que realizou Confira o vídeo e assista até o final e deixe seus comentários O que aconteceu aqui, minha gente? Gente do céu, a gente tem que aprender a se organizar mais, gente Quem foi? Quer ser organizado? Organize, você É bom, né? Esses aplicativos, de app vizinho, das coisas, né? Instagram, é uma maravilha, né? É demais, né? Até é demais, viu? Aí depois o menino, né? É Nem aí pra ela Deixa ela Sempre assim, né? Sempre assim Aí quando vai, o menino faz o que acontece, né? Aí Foi ele Ele me traiu com outra Ai, pra lá Pra que eu falar isso? Se tu continua do mesmo jeito Não muda em nada Dá com você? Dá Mas continua a mesma coisa É mentira ou é verdade? Não gostaram muito da ideia não, minha gente Que eu tirei as capinhas de privacidade Que não tava dando pra enxergar nada Mostra aí as capinhas agora Olha que lindos Né? Não De jeito nenhum Porque tava conversado com um monte de gente Uns leve trás Uns não sei o que E eu não tava conseguindo ver nada Aí eu olhava de lado assim Pra pelo menos dar uma supervisionada de longe Não dá pra ver Agora deixa eu contar aí Eu muito ocupado Lá no shopping Na parte de cima O que foi? Eu muito ocupado Lá em cima Aí o cartão pra mim aqui A banquinha bem do lado ali A descidou Não, porque nossas películas Não tá boas, não Aí quando der fé 250 Duas películas Pra ter tirado as películas Mas eu vou guardar Em todo lugar que eu for Vou Deixar ela pra vocês lembrar E eu também Que foi 250 Vamos indo lá pro carro Que eu vou falar aqui com os seguidores, gente Eu preciso falar com eles Porque esse momento, minha gente Esse momento não Não é só meu Ele é de vocês também E eu preciso falar com vocês Ai, minha gente Eu tô assim hoje Porque eu acordei lembrando De quanta luta foi pra chegar até aqui E eu quero chegar muito longe, gente Eu quero chegar muito longe E aí esses dias eu tô vivendo tantas coisas incríveis Graças a Deus, primeiramente Depois a vocês E Nunca imaginei na minha vida Eu tava vivendo isso Sabe? E hoje eu tô prestes a realizar mais um sonho E tudo que mais passa na minha cabeça É É de quando eu era menor, sabe? Quando eu era pequenininho Gente, vocês não tem noção De um pouquinho que eu já vivi Mas eu Eu também não me sinto seguro ainda pra falar Sabe? Mas eu quero um dia ainda conseguir chegar aqui Desabafar tanta coisa que eu vivi Tanta coisa que eu superei E E As poucas pessoas que eu converso Sobre coisas que eu passei na minha vida Dizem Maria Aguentou tudo isso Passou por tudo isso E eu quero dizer E eu quero dizer a vocês hoje Gente Ter um sorriso mais bonito E eu ficar mais bonito aqui pra vocês Aparecer com mais segurança É Eu já quebrei inúmeros tabus, né? De inseguranças minhas E um deles era o meu sorriso Porque eu não tenho os caninos Vocês podem ver que eu tô desgastado É tanto que nem precisou fazer desgaste Pra colocar Se der certo colocar hoje Porque eu tenho um bruxismo E o bruxismo faz a gente ficar fazendo assim E Eu já quebrei vários dentes aqui por dentro Por conta do bruxismo Enfim Eu vou colocar o arroba do doutor aqui Eu quero ver nossa força agora Tá? Eu vou falar agora da meta que eu disse a ele Que ia chegar Pra eu conseguir ir pro consultório O bruxismo de acordo com o tempo Quanto mais tempo você vai ter no bruxismo Menos dente você fica Menos dente você fica E aí a lente pode ser uma solução É a solução Que eu tô tendo no momento É a lente Pra eu conseguir ter dentes pra sorrir